Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseada! Para quem não me conhece, eu sou o Salve, mano. Eu estou até meio tenso. Estou até meio tenso, confesso. Porque hoje não é dia de brincadeira não, galera. Hoje eu coloquei simplesmente 2 mil... Ah, peraí, 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 peraí. Ó, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Fé em Deus, fé em Deus. Fé em Deus. 2 mil reais na Steam. Na verdade eu vendi uma faca de 2.800 reais para conseguir esses 2 mil na Steam porque eu tive que vender um pouco mais barato. Para abrirmos a caixa que vem, a K47 Casey Hardnett, que pode vir em Blue Jam. Mano, é arriscado demais isso porque não é certeza que vai vir a Casey Hardnett. E se vier a Casey Hardnett, não é certeza que ela vai vir em Blue Jam. Então vai ser 2 mil reais que a gente vai abrir nessa caixa. Além disso, também temos 600 dólares no CSGO.net para fazer loucura. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Porque hoje o Saulinho está meio doido. E rapaziada, o CSGO.net tem até domingo essa promoção imperdível, que é 35% de desconto no site todo e mais 35% de bônus utilizando o meu cupom. Você entra no site, o link está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar esses 35% de bônus. Além de ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de uma Carambit Lore no valor de 3.500 reais. É uma Carambit Lore StatTrek. Vale bastante a pena utilizar o cupom do SALON, então, no CSGO.net. Então vamos lá, estamos com 618 dólares. Eu vou chegar aqui e já vou chegar fazendo a loucura, tá ligado? E não dá para abrir 3 caixas de luva. Então eu vou abrir 2 e não dá para abrir 2 caixas de luva. Também porque acabou as caixas de luva. Tá bom, justo, não é justo. Tamo com 600 e pouco, vamos ver se dá a faca, a casa de faca. Eu acho que não vai ter também, acho que não vai ter casa de faca também. Também não tem casa de faca. Tá, tamo com 618 dólares. Eu vou abrir a Bitcoin, 10 vezes a Bitcoin. Eu sei que é loucura, eu sei que é loucura, mas vamos que vamos. 10 vezes a Bitcoin e aí a gente vai pegar esses itens da Bitcoin e vamos tentar pegar uma 15 hardens, uma boa ideia, é verdade. Mano, veio a hidropônica, vale uma grana. 300 dólares a hidropônica. Boa, não foi profite, mas pelo menos a hidropônica é legal, mano. A hidropônica é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo. A Golden Coil também. O que dá para a gente fazer é vender tudo. Pera aí, eu vou aqui no aprimoramento e vou pegar uma case hardens. Vamos ver. Ó, tem uma case hardens aqui de 380 dólares. Vamos tentar pegar ela? Não, loucura demais. Loucura demais tentar pegar uma case de 380 dólares. Vamos tentar de 150 que é mais suave, né? Perdemos, não acredito. Vamos tentar essa carambite. Se perder agora, já era. Lascou para o meu lado. Nossa. Lascou demais para o meu lado. Ih, rapaz. Nossa, lascou demais para o meu lado. Lascou, 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 lascou. 67. Ainda tenho mais 39. Veio uma XP de 92 ali. A K-Legion of Anubis de 92. Mano, eu vou meter tudo no contrato. Dane-se. Contrato aqui, 37 dólares no contrato. Que merda, hein? E agora vamos colocar o resto tudo aqui no contrato também. 168 no contrato. Tá bom. Saímos com uma Paracord Knife Safari Mesh. 100 dólares. Não foi muito bom, não. Bom, tivemos azar no CSGO.net. Agora vamos torcer para ter sorte aqui na Valve, né? Rapaziada, essa é a caixa que vem na K-47 Aquecimento de Aço. A caixa de armas do CSGO. Cada caixa custa 152 reais. Eu tenho 2.037. Vou fazer um cálculo básico 2.037 dividido por 140 e... Vamos colocar 160... 170 cada uma, porque tem a caixa ainda. Tem a chave, quer dizer. Dividido por 170 vai dar mais ou menos 12 caixas. Ah, vamos comprar 12 caixas a 154 reais. 12 caixinhas em busca aí da AK-47 Casey Hardened. Então tá aqui, rapaziada, 5, 10, 12 caixas. E vamos lá para dentro do CSGO para fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que é loucura isso que a gente está fazendo, mas... Se Deus quiser vai dar certo. 2.000 reais em caixas para tentar ganhar a AK-47 Casey Hardened Blue Jam. Se vi é ela, mano, estamos safe. Aí nós estamos suaves. Então vamos lá. Primeira caixinha. Vai. Tá gravando, né, mano? Tá gravando, tá gravando. Foi. Veio StatTrek. Bem gastada, aparentemente. Vale 36 reais. Vamos abrir mais uma. Quem Deus. Vem ver o Factory New. Float 0.004. Vale 37 reais também. Ai, passou a AK, mano. Field Tested. Vamos ver quanto que vale. Ela vale 35 reais. Mano, vem Firecept. Pelo amor de Deus. Firecept não. Case Hardened. Field Tested também. Acho que deve valer uns 30 reais no máximo. 38 reais. Ai, levando em consideração que a gente gastou mais ou menos 170 para abrir cada caixa. Mais uma. Field Tested também. Mesma coisa, né? Essa aqui também é Field Tested. É, Field Tested. 38 reais também. Será que não é dessa vez de novo? Vem Firecept. Vem... Não sei nem o nome, mas... Minimal Year. Deve valer uns 40 reais, né? 39 também. Vem, Case Hardened. Por favor, mano. Tá. Tá ok. Veio o Minimal Year. Deve valer uns 70 reais, espero eu. 200 reais. Boa. 200. 200. Pagou a caixa, pelo menos. Vamos lá. Mais uma. Passou de novo. Stat Track Factory New. Stat Track Factory New pode valer um dinheirinho. 38 reais. Mano, não é possível. Essa daqui é 38 reais. Pouco usada sem ser nada. Essa daqui é Stat Track Factory New. 38 reais também. Não faz sentido. E eu não errei. Vamos lá. Tô perdendo as esperanças. Stat Track Field Tested vale 35 reais. Mano, não é possível. Não importa se é Stat Track ou se é normal. É tudo mesmo preço. Acabei de chegar a essa conclusão. Ai, vem a cá. Vem a cá. Tá, vem a USP. USP. Minimal Year também. Vamos ver quanto que vale. Vale 190. 190 reais. Ainda tem duas, mano. Ainda tem duas caixinhas. Vai. Fé em Deus. Tá. Field Tested deve valer os seus 38 reais. 39. É tudo esse preço. Última caixa. Macumba Saravá. Venha cá. Tá, vem. Nossa. Vocês viram? Nossa. Não é possível. Tá, tá bom. Vale 200 reais também. 190. Ah, mano. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que dá pra gente fazer agora é um contrato de trocas. Só que eu não sei se vai valer muito a pena, não. Ó, dá pra fazer o contrato. Só que eu não sei se vai valer a pena. O que eu acho que vai valer a pena é fazer um contrato com essas daqui, ó. Com essas daqui, ó. Pode ser que valha a pena. Vamos ver o que a gente consegue fazendo um contrato com essas. Cada uma vale 38 reais. Vamos ver o que que vem. Cada uma valia 38. É. Se foder. E, rapaziada, vou sortear pra vocês uma USP dessa daqui que vale 200 reais. Uma USP Água Escura. Só pra quem tá assistindo o vídeo até esse momento. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta. Veio a AK47. Comenta aí se patrolar a galera que não assistiu até o final. E deixa o seu trade link do lado. Daqui uma semana, vou sortear essa USP com float 0.11. Vale 200 reais. Você pode trocar por uma faca. Então, rapaziada, infelizmente esse vídeo não deu bom. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens.